Eu sou contente com todo o staff técnico, porque é muito bom que eu sou aqui. Não é fácil aceitar, aceitar, reconhecer e construir uma nova equipe para o Raião ao custo de um campeonato. Não é fácil, não é todo mundo que vai aceitar. Mas eu aceito, eu sou aqui. Nós ganhamos muitas coisas antes. Agora é a mesma coisa, a mesma história se repetindo. É por isso que é muito importante respeitar o trabalho do Raião. Você sabe porquê? Agora, durante três meses, nós já formamos juntos. O Rogério é um jogador jovem que ele é capaz de jogar na seleção nacional. Ele pode jogar na seleção nacional. Ele pode jogar na seleção nacional. Por quê? Porque é um jogador ruandês na primeira coisa. Outra coisa, nós temos que jogar na seleção nacional. Nós somos lá. Nós temos que jogar na seleção nacional. todo mundo ele é de João que avala o mate por exemplo, se ele se fala no nome de Luiz, ele é mesmo para foar de João que fala no Raião vai jogar ou vai ganhar do Raião, porque esse é um momão difícil, Bocu de João que fala ele só um, Matinã ele só um ele é mesmo de Zé Entrenão que fala em Bocu e não ganha ele ele só um, Matinã no Raião, respeite todo mundo, ok? e Robertinho, ele é entrando de repetir as mesmas coisas com a coragem a simplicidade e já não falo para Bocu, um ganho no Matinã do Terran Felicitação a todos os suportadores os fãs que vão vencer no clube, todo mundo que estão entrando de ideia no clube por exatamente o Métri no Raião aonde vão, como vão e já vou te dizer uma coisa atenção com o Raião se aceitar de emoção não existe o passar você dança o Luteran dança a área de 18 metros atenção atenção se tu vai jogar contra o Raião e vou respeitar o Raião merci beaucoup a todo mundo e moi mesmo eu digo merci porque eu venho aqui a coisa de qual? a coisa dos fãs a coisa de todo mundo que me apele você precisa de Rwanda que ali você é mais do Zé me mesmo merci beaucoup merci Se inscreva no canal